Subimos aquilo tudo e não gravou Deixa gravando Deixa eu dar uma mijada Eu vou descer ali e vou subir de novo Aqui ó, vou fazer aqui de novo A gente desce aqui E dá uma volta ao alto Vira aí que eu peguei cara Entrou água na minha cara Sério? No capacete dentro, é que eu passei muito rápido Ah, eu molhei todo também Molhei minha bota Odeio molhar o pé Pegou aqui na minha cara Subiu a água Só que saquei permeável, dei sorte Você tá com frio? É, eu tenho que ir pra casa Então volta a mão desse jeito Mas dá pra descansar Dá pra gente terminar de... Vamos dar essa volta aqui ó Como não tudo boa Filma vocês Nossa Caralho Aqui galera Onde o pessoal sobe pra esquiar ó Não é não Jonathan? É isso aí brother A galera sobe aqui pra esquiar A gente invadiu A gente invadiu A gente invadiu É, vamos descer aí nessa abelha de novo Vai na moral hein Desmultor é pesado rapaz Tem que descer de terceira Tem que descer de terceira Ela vai Depois em segunda ela vai Tá, mas você tá com a... Você tá com a... Tá com a embreagem, tá não? Bem que essa subida aqui tá bem nervosa hein A gente tem muita pedra toda aqui A gente tem muita ventura ainda A gente tem muita ventura ainda agora A gente tem muita ventura ainda agora Pelo menos que tá gravando se abrir né? É, eu acho que sim Tem que gravar porque o cara da GoPro Que tem quatro baterias Descarregou E eu só tô com a da suna até agora Ah, gravei muita coisa, você que pensa Bora? Bora, pode ir Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 Tá ficando esse negócio Não Tá bom né galera, o Mega Aventa começou a lançar esse negócio Tá bom Pô, depois que eu esvaziou o pneu ficou top hein Pô Ah, que pneuzão cravudo aí vai ferrar Vai gravando aí Tá indo É, eu sério, vai subir aqui Pô, eu acho né É, eu acho né Tá indo É, eu tô com o gelando né É É É, eu tô com o gelando né É 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 Vamos lá. É, né? Só se sobe poeira no olho da gente pra caramba Não parece que está sobendo poeira não, mas cai areia no olho, né? Agora não dá pra parar pra fazer nada Depois eu peguei pra você Nada, passa água primeiro Não, é tudo pedra, vai afundar Mas eu lavei a minha moto Olha isso aqui também, ó Caralho, olha que foi uma escada tão forte E ela nem caiu assim, ela só tombou, só que tem um boi em cima da febra É Mas que bacana que protegeu o mais importante Protegeu o mais importante, ó Bora Bora Só? Com esse vento gelado de estogou? Bom, eu acho que a gente devia deixar as bolsas pesadas lá no seu amigo Fazer É, então A gente vai na filha aqui, né? É, depois... Foi pra mim Foi pra mim É É É, viu? É o genique pra mim, a ferramenta já deu É É É É É Será que eles querem... O que eles querem com caronas viu? A gente sabe Isso também meio mesmo Será que eles querem com carona? Será que eles querem caronas? É Eu sei se pamiętam Será que eles querem o...? Ah, o carro deles tá ali, ó Ah, o ABS aqui não ajuda em nada não Claro, a gente tá precisando de adrenalina E desce, né? A minha tá de segunda Se eu for primeira, a minha para É, né? É Não, a minha segunda é pra segura Olha, se eu for terceira, ela fica, ó Ó Ó Terceira Aí, ó Você vai de vasto futuro, né? É porque essas marchas é longa O que eu desce aqui, velho? Uai, só desce lá pra ver Não desce lá, velho Ah, eu e minha boca grande Vamos ver se é... E o V2Go Não dá pra aí, sim, vamos lá Cuidado é que não tem nem um bagulho de lado não, né? Ó, o cara desce acelerando, hein É, tem que concluir, né? É nóis O resto também é nóis Nóis é nóis É, é... Ó, esse aqui ligou, viu? É, esse aqui ligou, viu? É esse aqui, ligou E aí, tá bom, hein? Tô, molhando o pé todo, tá bom Pode Tchau Isso aí, hein Já era, eu nem tô passando lá perto Tô esperando que tenha coragem agora nessas beiradas aí, ó Eu posso hoje É isso aí Ó, acho que vale lá uma foto ali, hein Vale lá uma foto naquela curva ali, hein Não, vale uma foto ali naquela curva Uma foto Opa, cuidado Eu tô na curva Ai, ai, ai Eu tô na curva, tô aqui Por isso que eu não vim de tênis, ó Eu tô na curva Vamos Falou um negócio, viu Você é louco demais O que é? Pera aí, pera aí, pera aí Olha, cara de besteira, olha aí Ai, jota, 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 jota Essa vai pro Facebook Pera aí Pera aí Eu vou fazer uma live Vamos colocar ali, fazer uma live? Vai ficar da hora, hein Pô, veja pro lado do bolso, ele limpou o lugar pra mim, né Não, é que eu sou burro demais Só de tentar olhando tanto a natureza que tá esquecendo a moto Se fosse o meu, se fosse o meu, eu tinha partido em 10 pedaços Porque o meu fica do lado de fora, aqui, ó Deixa o acelere-se devagar, aí vai me encher de barro, não, é Não, você foi jogar do longe, esse que foi engraçado Fazer uma live ali, ó Aí, na curva, aí, ó Acho que mais na beirada ali, ó, não não Assim, ó Bem na curva aqui, ó Pô, acho que eu vou chegar um pouquinho mais pra cá Pô, acho que eu vou chegar um pouquinho mais pra cá Isso que eu tirei um bocado, né Isso que eu tirei um bocado, né Mascou? Não, não Tomou Não, não, não Cara, eu tirei um bocado Não, não, não. Cara, eu tirei um bocado Ai, eu tirei um bocado Tô, não, não Peraí, não, não E aí, não, não Pô, não, não Pô, não Pô, não Mas foi de fato de lado qualquer Que eu tô colhendo até ali, é Cara Velho, eu tô falando aqui Quase que eu pô, não, não Pô, não, não Pô, não, não Pô, não, não Olha que vinho todo mundo Cara, tem uma coisa que vai acompanhar Ah, aí é tudo a ver aqui É, tudo a ver aqui É, tudo a ver aqui Aqui é só aqui Nossa Tá muito frio, mano Bateria aqui de verdade, né? Até agora Até agora Até agora Não, não, não Fazer um leve aqui Rapidinho, pô, já tá aqui hoje